Música Progresso e a Fata em Tacitolo atingiu a ONU 100% Ministro de Administração Estatal, Ranação Mons, Presidente e Comissão Organizador, Miguel Pereira de Carvalho Ateten, Progresso e a Fata Histórico Tacitolo, que responsabiliza a Rússia, a companhia Beto Rei, onde prepara a cerimônia investidura da ONU, atingiu a ONU 100%. No ONU e a Lorenzano Ressingito, a companhia Beto Rei entrega a ONU Fata em Refere para o Governo. Governante me informa, a Nessa Comissão Organizador, a Rússia Protocolo e Estado, preparado a ONU, onde simu Benacacira, que participa a cerimônia investidura da Presidente da República Fon, José Ramos Horta. Bom, a Comissão Organizadora, força e convite, Rússia, Cef-Estado, Rássia, convida-me a homólogos, presidente agora, convida-me a homólogos, presidente Aleito, mas convida-me a convidar-me a ser, primeiro-ministro, mas convida-me a homólogos, ministro dos Negócios Estrangeiros, ministro dos Negócios Estrangeiros, nos convida-me a homólogos, presidente do Parlamento de Rássia, nos convida-me a homólogos, e se é o próprio, nós convida-me a convidar-me a ser, a nível de Estado, a ser tudo o governo. E em Sirene, a maioria, a maioria, a maioria, não são, Sirene, ASEAN, CPLP, não é o país vizinho, Sirene, ASEAN, Austrália, Japão, tanto, o país de Sirene, que costuma ser amigos Timor, e o país todo, obviamente, não é amigos Timor, mas Sirene, tradicionalmente, tem relação B-5 com Timor, Sirene, Itafor, vai convite-me a homólogos. Só que, a nossa minha ação é a qual é, e há 13 entidades, 11 nações, não, duas entidades, mas confio em Sirene, a representante especial. Vale a forma de ser o Estado, vale a forma de ser o governo, e vale a entidade especial, a nível de ministros, a nível de ambasadas, ambasadores, que praticamente, o Hahu, o Hohen, a Haban, se está na Rai, e, Sire, o Tato, se o Hahu, se o Tiro, 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 se o Hohen, a Haban dia 19 e, no Mós dia 20. Além de Né, o presidente da República eleito, José Ramonzorta, declara, e a convidados importantes, antebalam, se participa diretamente, mas bem, barra com nós, ratou parabéns, lhe, Rússi, via telemóvel, nebe, ratudo, atenção, macaxe, lheu, batimor-leste. É uma pequena personalidade, acho que é nosso, é o primeiro, mas, nesse prêmio, e, então, foi mensagem, vídeo, para as pessoas, e, se, é, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, que é, O governante também relata, e a beinaca especial Ruanul Resin, que se participa e a cerimônia refere. Além de nemos e a beinaca especial, o presidente da República-eleita União deve convidar direita o presidente da República-eleita para que se participa. E fizemos a Bábu, Adaira dos Jiménez, GMN.